O que muda, o que eu quero, eu vou ser sério Não há um sucesso muito particular Estamos limitados, vou me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retorno total Vou transformar o seu assunto em antifinal Agora não tem jeito, sentando uma cilada De cada um, se você for mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Hoje no meu domingo, sem coisa de mal é melhor E eu te ensino como você é melhor Não consigo melhor a mim, sem coisa de mal é melhor E eu te ensino como você é melhor Eu sei porque alguma coisa é de um estereo E eu sei se pergunta o que é